E muitas vezes os consumidores ficam na dúvida sobre que tipo de carro comprar, novo ou seminovo. Olha, os seminovos são uma alternativa se você deseja gastar menos ou não tem dinheiro para um novo. Mas é preciso analisar outros critérios antes de fechar negócio, viu? Vamos ver na reportagem. Luiz Carlos já comprou vários carros seminovos e está de olho em outro. Ele acredita que compensa adquirir um veículo que já saiu da concessionária, porque vai pagar menos por ele. Eu acho que a desvalorização dele, do novo, é bem complicada. Então eu prefiro comprar um seminovo, que eu tenha o mesmo tipo de garantia também, e acaba ficando mais barato no meu bolso. Pensamento de muita gente que prefere o seminovo ao zero quilômetro. Tanto que no primeiro semestre deste ano, houve um aumento de quase 10% nas vendas dos veículos usados. Algumas vantagens fazem o consumidor preferir o carro que já teve um ou mais donos. O seminovo hoje, você tem todo o respaldo da loja, né? É um carro totalmente dele periciado, revisado, né? Enquanto você vai tirar um carro zero hoje, você tem uma depreciação em torno de 30%. Mas o que colocar na balança quando o assunto é decidir se compra um carro seminovo ou zero quilômetro, além dos valores? Luciane e Rodinei optaram pela tranquilidade de não precisar se preocupar com o veículo por alguns anos e compraram um novo. Uma das vantagens de se comprar um carro zero quilômetro é a garantia estendida do produto, que em alguns casos pode chegar em até seis anos. E com isso, o comprador vai evitar uma futura dor de cabeça e também reduzir bastante os gastos com manutenção. Como a gente tem uma filha também, então a gente se preocupa muito com a segurança, então a gente quer que não dê problema quando a gente precise do carro, que ele realmente esteja ali para o nosso uso, para a nossa tranquilidade. E esse é um mercado que, apesar da instabilidade econômica do país, vem crescendo ano a ano. Nesta concessionária, o aumento na venda dos veículos foi mais de 15% no primeiro semestre. O mercado está aquecido. Esse segmento premium, o segmento de SUV, ele está reagindo diferente do mercado popular. Então é um carro que cresceu 14%, 15%. A gente vem acompanhando esse crescimento. Tanto é que eu tenho fila de espera. Um outro ponto que deve ser levado em consideração na hora de escolher pelo novo ou seminovo é o seguro. Quem acha que o seguro de um veículo zero quilômetro é sempre mais caro do que um seminovo se engana. Vai depender do tipo de proteção que o assegurado quiser. A gente analisa diversos itens que compõem o preço, que vão desde o modelo do veículo, a gente tem como oportunidade de olhar as variáveis de idade do condutor, região de moradia e região de circulação, que compõem esse preço no final.